Opa! Bruno Picinini por aqui. O vídeo de hoje vai falar sobre como arrumar a menor mochila para viajar o mundo sem precisar despachar. Esse vídeo é baseado em um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. Não sei se você já viu ele ou não. Eu escrevi isso em 2012, 2013, quando eu passei um ano inteiro viajando pelo Sudeste da Ásia. Eu fiz um vídeo mostrando como eu arrumava a minha mochila, que até por sinal era essa aqui e mais uma outra menor para levar as coisas do escritório. E como eu conseguia viajar sem precisar despachar, a mala, as roupas, as coisas que eu tinha. Uma das grandes vantagens de fazer isso é que é muito mais rápido na hora dessa transição de um aeroporto para o outro, porque você pode simplesmente fazer check-in online, não precisando despachar, pode chegar mais em cima do horário e não chegar 36 horas antes do voo. Aí é só chegar lá direto, vai direto para a porta de embarque, só apresenta o check-in que você fez e já entra. Fora que daí não tem risco de extraviarem a sua bagagem, quer dizer, tem o risco de você extraviar a sua própria bagagem e se você fizer isso, você ganha um prêmio joinha pela capacidade que você teve de perder a sua bagagem. Pode acontecer, pode ter certeza. Por isso que agora esses dias alguém deixou um comentário nesse vídeo antigo falando Bruno, você pode fazer uma versão atualizada para ver se mudou alguma coisa de como você hoje viaja, como você arruma suas coisas para fazer uma viagem sem precisar despachar mala. E estou aproveitando aqui, já que eu estou com as coisas em mão, para fazer esse novo vídeo e mostrar para você como eu arrumo as minhas coisas sem precisar despachar. Então, eu vou começar na parte geral de configuração do que eu levo e depois mostrar as coisas mais específicas que eu levo, desde a parte de roupas em si, que não tem muito mistério, e acho que o mais interessante mesmo é a parte da parafernália que está aqui em cima da mesa, das coisas que eu preciso e levo para o escritório para fazer o meu trabalho. Então, vamos começar aqui pela parte maior, o que eu levo. Hoje, a maneira que eu viajo, no passado eu usava só essa mochila aqui, que eu já vou falar qual que é e explicar para dar uma olhada rápida nela, viajava só com ela e mais uma outra que eles chamam de laptop bag, não sei, aquelas menores que realmente é só para um laptop, geralmente aquela que fica do lado, que é a menorzinha, e viajava só com essas duas, essa e aquela lá. Uma para todas as minhas roupas, que era essa aqui. Se você quiser, no meu canal vai ter esse vídeo, está em algum lugar aí que eu mostro como é que eu arrumava só com essa mochila, também o fato de eu estar viajando, que eu viaja ali só pelo sudeste da Ásia, que é um lugar muito quente, assim, raramente fica frio, eu não precisava levar tanta roupa para frio, que geralmente ocupa muito mais espaço, o que facilitava muito, e depois o resto para o escritório. Hoje, o que mudou? Essa aqui ainda está comigo, porque ela é uma muito boa, só que ela hoje é a minha de escritório. A que eu levo para a viagem em si, para a roupa, é essa que está aqui embaixo, é essa mala aqui, dá para ver ali no vídeo. É uma mala qualquer, sinceramente, é uma mala de tamanho de carry-on, na verdade, ela talvez seja levemente acima do tamanho certo para carry-on, principalmente por causa das rodas que são fora, acho que dá para ver ali no vídeo, que elas são por fora da mala e não embutidas como algumas são. Mas, sinceramente, primeiro, eu já vi muitas outras pessoas levando malas maiores que a minha e nunca ninguém incomodou, nunca ninguém encheu o saco, e essa aqui, eu também nunca ninguém falou nada, nunca tive problema, porque ela entra na maioria daquelas medidas que eles têm, nunca me fizeram medir para ver se podia entrar ou não, então eu nunca tive problema, até não sei se dá para ver aí, eu escrevi presidente aqui, baseado no meu perfil do LinkedIn, presidente da internet, com as letras para marcar. E ela, sinceramente, não tem nada demais, se eu abrir ela aqui, não sei se eu vou conseguir abrir, se eu não vou estragar alguma coisa aqui para você ver. Ah, ela tem também esse cadeado aqui, que eu não sabia, mas depois acabei descobrindo, é um tipo de cadeado chamado TSA, que a vantagem dele é que você, além de poder já fechar a mala aqui direto e não precisar de um cadeado em si, ele também tem esse buraquinho aqui, que na verdade é para uma chave, que para o pessoal, por exemplo, de alfândega, se eles quiserem abrir a sua mala para verificar se tem alguma coisa que não deveria estar lá, mas que teoricamente não vai acontecer porque você não vai estar despachando a sua mala, vai estar sempre com você, mas se caso aconteça, obrigarem a você despachar, eles têm uma chave especial que eles conseguem abrir aqui e aí olhar a sua mala com calma, sem precisar arrebentar ela e abrir ela. Então, se eu abrir aqui, espero que as coisas não caiam, eu deixei mais ou menos amarrada. Ela não tem, só abrindo aqui, não tem nada demais, dois compartimentos, um aqui com uma fita, aqui tem um outro, um espaço com zíper, que tem cuecas, meio que for, mas um tênis de corrida que está aqui atrás, que é o que eu gosto de levar. Mas ela, sinceramente, assim, eu não me preocupei muito em atar de uma marca, se você quiser saber a marca dessa aqui, é a Halbstadtkofer, é alemã, eu comprei enquanto estava na Espanha, ela tem também cinco anos de garantia como uma Sansonite, se você quiser uma marca boa e assim, não tiver a fim de procurar muito, Sansonite com certeza é uma marca garantida, que é boa, eu tenho outras malas da Sansonite e recomendo. Essa aqui tinha o tamanho ideal, não tinha uma Sansonite como eu queria e essa aqui tinha um bom preço, comprei ela, sinceramente, não acho que faz muita diferença ter uma marca, assim, muito melhor, porque na boa, são dois compartimentos, não é que nem um laptop, depois a gente vai falar, que é entre ter Windows e Mac, que, pô, é um sistema operacional completamente diferente, isso aqui são dois compartimentos, um pro lado, um pro outro, não tem muito mistério, mas a dica é que eu levo essa mala aqui, que ela é levemente, eu não lembro agora as medidas exatas, eu acho que é 60 por 40 por 20 centímetros, que é o que eles recomendam, essa aqui, tem como se fosse 65, 45, 25 centímetros, ou seja, 5 centímetros a mais para cada um dos lados do que teoricamente poderia, mas como eu falei, nunca me encher o saco, e além de eu levar essa aqui, que é onde eu levo as minhas roupas, eu sempre levo junto essa aqui as coisas do escritório, ou seja, é mais uma mochila inteira e também nunca me encher o saco. A dica que eu daria é, sempre que você for numa companhia aérea que você não tem certeza como eles fazem, dá uma pesquisada no Google, porque tem um monte de gente perguntando exatamente sobre isso, e são poucas que não deixam, até o Ryanair, que uma época era a pior, que não deixava levar nada, hoje eles deixam levar uma pequena e uma menorzinha, que seria a bolsa da mulher, ou uma para laptop, alguma coisa assim, e eu já viajei exatamente assim com essa mala aqui que eu acabei de mostrar, e mais essa aqui com o laptop, e não falaram nada, deixaram viajar tranquilamente, então não vejo muitos problemas. Mas dá uma pesquisada, porque eu sei que, por exemplo, a EasyJet, se eu não me engano, são eles que tem uma regra que só pode um volume, não pode ser dois, tem que ser um, eu já vi pessoas na fila que tinham dois volumes, um pequenininho, falaram, não pode, tem que fazer, se quiser levar a bolsa separado e não tem que despachar, tem que colocar dentro da outra mala, e eles deixam, às vezes, o que foi que eu fiz, eu levei a mala, e para não ter que colocar o laptop dentro da mala, que eu tinha medo que apertasse um pouco, e talvez desse problema, eu levei o laptop na mão, porque isso eles deixam, levar um livro, um laptop, alguma coisa na mão, eles deixam, então isso eu passei. Mas aí, vai de companhia para companhia, não posso dizer, o que eu posso só dizer é que viajando com essa mala que eu mostrei para você, e essa mochila, nunca me incomodaram, e eu consigo daí levar tudo que eu preciso de roupas, e aqui do escritório em si. Essa mochila aqui é uma North Face, não sei se dá para ver aí, North Face Search, é uma marca muito boa, recomendo muito, essa mochila eu comprei há três anos atrás, mais ou menos, e ela está nova, sério, eu uso pra caramba ela, pra tudo que é lugar, olha, passou por tudo, e ela está nova, nem um zíper estragou, nada, nada, é uma marca muito boa, de qualidade, ela é um pouco mais cara, nos Estados Unidos você vai pagar uns 100 a 110 dólares, eu paguei menos, porque eu comprei lá na Malásia, que se não me engano eles fabricam no Vietnã, e aí consegui um preço melhor, paguei acho que uns 60 dólares na época, quando o dólar não estava tão caro, e até hoje ela está muito boa, então é o compra, mas compra bem, porque dura, dura muito tempo, e essa mochila é muito completa, assim, o design dela, quem fez ela pensou muito bem, porque ela é toda compartimentada e funciona, olha, perfeitamente, então só pra mostrar rápido aqui como é a mochila, depois se você quiser pode pesquisar mais sobre ela, é uma North Face Surge, não sei se dá pra ver aí o nome, mas é S-U-R-G-E, tem a Surge 1, que é essa aqui, e a Surge 2, que eu até indiquei pro Seabra, meu grande amigo, ele comprou, e é muito boa também, é bem parecida, na verdade, muda aqui na frente. Aqui na frente ele tem esse bolso, que abre assim, tem um espaço aqui em cima pra colocar, onde é que está meu óculos, o óculos de sol, eu consigo colocar aqui dentro desse bolso pra acesso fácil, que é muito bom, porque às vezes você só quer o óculos de sol, ele tá lá no fundo da mochila, é chato pegar, ele já fica aqui, tem mais aqui dois bolsos, até vou tirar uma coisa aqui pra eu lembrar depois, que eu quero falar pra você, dois bolsos aqui, mais um aqui embaixo, e ele fecha aqui na frente, desta maneira. Depois ele tem um segundo bolso aqui, esse aqui é onde vai, a maioria das coisas que eu digo do escritório, tem espaço pra caneta, várias divisórias, espaço com zíper, mais um espaço aqui, tem também aqui, nessa parte, na frente, um outro zíper extra, então é muito bom, o que é muito bom dessa mochila, é que como ela tem todas essas divisórias, eu consigo colocar bastante coisa e não fica que nem como se fosse uma sacola, eu dei aquelas mochilas que é só um bolsão, você coloca tudo, cai tudo lá pra baixo e fica incomodando, essa aqui ela fica muito bem distribuída, por mais que você carregue ela, então isso é uma grande vantagem. Depois do terceiro, é simplesmente um bolso grande, acho que dá pra ver aí, aqui é onde eu coloco a maioria das coisas quando precisa, e por último, é um espaço almofadado, tem aqui, obviamente você não vai conseguir sentir, mas se você sentisse aqui, tem uma almofada, tanto embaixo como atrás, pra você só colocar o seu laptop aqui, geralmente eu coloco o laptop e o iPad aqui e fechar, então também fica de bom e fácil acesso pro laptop. Além disso, tem um sistema bom pra encaixar aqui na frente com uma presilha, enfim, com uma marra, pra se a mochila estiver muito pesada, tem um bom suporte pras costas, aprovado, tinha até uma vez escrito em algum lugar, aprovado, porque sei lá qual órgão dos Estados Unidos que disse que essa é uma mochila boa pras costas, se tá dito é porque é verdade, né, se foi dito ainda na internet, onde só tem verdades, então é porque é verdade, mas falando de verdade, sério, ela é realmente boa, ela tem um sistema bom aqui pras costas até pra ventilar, e além disso, tem dois, não chegam a ser bolsos, mas só fechar aqui pra conseguir mostrar, ela tem dois bolsos aqui pra colocar água, aqui e desse lado, e também mais com essa marra aqui, pra caso a sua mochila esteja muito grande caindo, você consegue encaixar ela aqui, com esse tipo de encaixe, e depois puxar, e assim ela fica mais compacta ainda. Então, essa é uma mochila, e essa marca eu recomendo pra caramba, North Face Surge, a outra, como eu falei, é uma marca alemã, que eu posso até, depois eu vou ver se eu coloco os links aqui abaixo na descrição do vídeo, pra caso você queira olhar exatamente cada um dos materiais que eu uso, e essa é uma que vale a pena comprar esta marca e esta mochila, porque é uma das poucas coisas que, como eu falei, da mala ali em si, pra mim são dois compartimentos, a sancionagem tem uma certa vantagem, com uma garantia e qualidade melhor, mas essa mochila aqui faz muita diferença com todas as outras, e eu já usei bastante mochila, essa é uma que, pô, fez muita diferença, e todo mundo que eu indiquei gostou pra caramba. Então, isso é a estrutura geral, é a minha mala e a minha mochila, roupas e escritório. De roupas em si, eu nem trouxe aqui pra mostrar pra você, porque de verdade não tem muito mistério, hoje, agora viajando, o que que eu levo? Eu levo uma, duas calças jeans, um ou dois blusões, dependendo o quão frio eu acho que vai ficar pra onde eu tô viajando, por exemplo, agora em janeiro, fevereiro, eu quero fazer uma viagem pra América Central com a minha namorada, e lá também não fica muito frio, então fica mais fácil, a mala fica até menor, porque eu vou levar provavelmente só uma calça em um ou dois blusões, eu não vou quase nunca usar, só em uma que outra ocasião, e aí é sempre bom ter caso precise, eu já vi gente viajando até sem calça, mas eu acho que teve situações que eu precisei usar, ou que ficou mais frio e que vale a pena. Ah, e eu esqueci, essa mala aqui, e até se você for comprar uma eu recomendo, ela tem um fecho extra, que se eu abrir aqui, ela aumenta mais uns 4, 5 centímetros, ficando ainda mais fora da lei, mas serve como caso você precise aumentar, porque não coube, você comprou alguma coisa, eu preciso de uma roupa mais pesada, você consegue aumentar, no caso dessa aqui, o tamanho que ela fica. Ah, uma dica, olhando aqui atrás, não compre como eu fiz, essa mala é boa, mas ela tem esse material que é, digamos, brilhoso, reflexivo, que ele risca muito fácil, e fica aparente, não fica bonito. Se possível, compre uma mala que tem um material meio fosco, que aí se risca, aí é só uma questão de estética, mas enfim, quando ele riscar ele não aparece, que é uma essa que agora já está ficando toda riscada. Então, essa é a estrutura geral, e agora eu vou mostrar o que está aqui em cima da mesa, trazer para perto de mim as minhas coisas, e mostrar o que eu levo em relação a itens para o meu escritório em si, do que eu levo para trabalhar e alguns outros itens. O primeiro deles é o celular que está gravando agora neste momento, e eu ainda tenho o mesmo no celular desde 2013, que é um iPhone 5, porque na verdade eu uso muito pouco celular, muito pouco mesmo, eu quase não tento me comunicar o menos possível por telefone ou WhatsApp, porque eu acho que é muito mais contraprodutivo do que depender de outros meios muito mais eficazes, e também não gosto que as pessoas tenham acesso imediato e direto a qualquer hora da minha pessoa, porque isso também é contraprodutivo. Eu gosto de poder, quando eu quero trabalhar, bloquear todas as distrações e só focar naquilo. Então, como eu não uso o celular tanto assim, eu ainda não troquei ele, e está funcionando muito bem, obrigado. O único motivo que eu teria para trocar, que às vezes eu vejo que seria bom, é para pegar uma câmera um pouco melhor, principalmente essa frontal como eu estou gravando agora, que ela não é ruim, mas dos novos, do iPhone e até dos outros, tem uma câmera muito melhor, mas não tem problema, por enquanto eu me viro, e nele eu conecto, e depois eu vou colocar um link aqui, porque obviamente agora eu não consigo mostrar para você, porque está encaixado ali, um adaptador, que eu consigo aí ligar o microfone de lapela, que é esse aqui que eu estou usando, esse aqui é um UltraDisk 4016, eu comprei pelo eBay da Inglaterra, se não me engano, e mandaram para o Brasil sem problemas nenhum, é um microfone até baratinho, muito bom, e não precisa pilha nem nada, para mim funciona perfeitamente. Então esse é o que eu uso, ele está apoiado em outro que eu também não consigo mostrar para você, que é um tripé, um tripé flexível, que eu paguei acho que 10 euros, alguma coisa assim, não tem nada demais, tem alguns tripés da Gorilla, acho, J-Pod, não lembro agora o nome, vou ver se depois eu acho, esse meu acho que é até uma marca meio genérica, porque eu só precisava alguma coisa simples, e funciona novamente muito bem, e está aí segurando o celular com o meu microfone para gravar esse vídeo. Então só para falar do material que eu estou usando para gravar o vídeo em si, e agora o que eu tenho aqui na minha frente, o primeiro dos itens, que é o principal, obviamente, é um MacBook, eu gosto bastante, infelizmente hoje o MacBook no Brasil sempre foi, mas hoje está absurdamente caro, quando eu comprei esse aqui na época, também em 2013, o dólar não estava tão alto, então não é que foi barato, ele é um MacBook Pro que não é barato, mas sinceramente na minha opinião valeu muito a pena, eu gosto muito de Mac, celular para mim dá quase na mesa, porque eu não uso muito, mas quando eu mudei de Windows para Mac, deu um ganho na produtividade muito grande, eu recomendo, eu acho ele muito mais estável, muito mais seguro, e para mim funcionou melhor, pena que ele é tão caro, mas para mim ele se pagou, porque tem tantas ferramentas que eu não precisei comprar, que já veio de graça e que funcionam muito bem, como hoje, por exemplo, o Keynote Pages e o Numbers, que é a suíte de Office, assim, digamos, da Apple, então para mim valeu a pena, eu gostei bastante, não me arrependo nem um pouco, e esse aqui, por enquanto ele funciona muito bem, obrigado assim como o meu celular, eu provavelmente só vou trocar se valer muito a pena, mas provavelmente só quando estragar, ou eu achar que ele está por algum motivo, não está mais funcionando como deveria, mas ele já está uns três anos, e por enquanto está funcionando muito bem, até consegui trocar a tela recentemente, um erro da Apple que eles tiveram, que tinha um problema, então eu estou com uma tela nova, o que eu não tenho que recalmar, então esse é o laptop, das coisas que eu tenho aqui, passando rapidamente, óculos de sol, obviamente, algo sempre bom ter junto com a gente, passaporte, um iPad, eu uso pra caramba, eu antes de comprar, esse iPad até ganhei como prêmio de afiliado, é isso que eu vou tentar também fazer com o iPhone, em vez de comprar, vou tentar participar de alguma promoção de afiliado e ganhar um novo iPhone, antes de ter um iPad, eu achei que eu não ia usar muito, depois que eu ganhei, eu uso demais, mas demais mesmo, seja pra ler besteira, ou na maioria dos casos, pra ler livro, porque tem muitos livros que ou no Kindle, que eu tenho um também, não ficava muito bom, ou alguns, às vezes, PDFs que eu queria acessar e baixar, report de algumas pessoas que eu acompanho, e que eu consigo colocar através do Dropbox, só passo no meu computador, venho aqui direto, abro direto no iPad pelo Dropbox e leio, então eu uso pra caramba, pra muita coisa, até pra ver vídeo no avião, alguma coisa assim. Das outras coisas que eu tenho aqui, eu tenho essa câmera, que às vezes eu levo ela comigo, que ela é um pouco melhor, não sei se você consegue ver ela aí, ela é um pouco melhor, com uma imagem um pouco melhor que o iPhone em si, mas eu fiz a proeza de esquecer, eu trouxe um adaptador errado aqui pros Estados Unidos, porque esse aqui é um adaptador, na verdade, pra Europa, entrando dos Estados Unidos pra Europa, e tinha que ser ao contrário, então como a câmera tá sem bateria, eu tô gravando agora no celular. Essa aqui é uma Panasonic HC-V720, é muito boa, tem uma qualidade muito boa, acho que eu paguei na época uns 500 dólares, então não é a mais barata, mas pra qualidade dela valeu muito a pena, e eu tenho usado sempre que possível, porque ela tem uma qualidade um pouco melhor, esse aqui é o carregador dela, voltando aqui pro lado, o que mais eu tenho aqui? Isso aqui é algo bacana, quem me indicou foi o João Pedro, o fundador do Hotmart, e é uma caixa de som que se chama JBL Flip 2, eu acho que essa aqui é, JBL Flip 2, e ela é muito boa porque ela conecta com Bluetooth, e até você pode atender o celular se você quiser através dela, o que eu não faço, mas ela é muito boa pra, por exemplo, colocar um som melhor do que só do laptop, porque do laptop, obviamente, ele é limitado o quanto, quão alto ele consegue o som, esta tem um belo som, ela é uma caixinha, assim, relativamente compacta, vem com esse estojo, então, em algumas viagens eu costumo levar, se eu achar que tem espaço, porque é bacana ter uma maneira de ter o som um pouco melhor pra conseguir ouvir quando eu tô em algum lugar, ou no hotel, ou o que for, em casa. Esse aqui é o carregador dela, um adaptador simples, tem ali a marca escrito JBL, essa aqui é a caixinha dela, vou botar pra cá, uma carteira preta, não tem o que explicar, tem dinheiro e cartões de crédito dentro, o que eu tenho mais é um HD externo, tem até aqui o cabo dele, um HD externo, esse aqui é da Western Digital, acho que é o nome, na época eu pesquisei, eu lembro que ele tinha, eu geralmente pesquiso pela Amazon, tinha boas reviews, tinha um tamanho bom, não precisava de um carregador externo, como eu tinha um antigo que era ridículo, e tem acho que 1Tera de espaço, acho que é 1Tera, depois eu coloco aqui, mas é uma boa marca, nunca me decepcionou, tenho várias coisas aqui guardadas, sempre levo junto pra ter um espaço extra, pra não ter que deixar tudo só no meu HD, ainda mais porque trabalhando com vídeos, eu guardo os originais, e esses originais às vezes dá arquivos de 2, 5, 20 gigabytes, então eu coloco no HD externo. Esse aqui é um pequeno adaptador, diferente desse que eu tô usando pro celular, mas parecido, que é pra quando eu quero, eu levo, porque ele é pequeno, e quando eu quero gravar entrevista, eu consigo conectar e ligar dois microfones nele, o que é muito bom pra gravar uma entrevista se os dois tiverem microfone de lapela, ou se não, eu uso este aqui, que é um Zoom H1, é um pequenininho também que eu levo, tem outros maiores e melhores, mas o que eu gosto desse aqui, que ele é compacto, e também dá pra colocar, tanto aqui num suporte, no tripé, por exemplo, dá pra conectar o microfone, tem várias configurações de som e aumento de volume, e às vezes pra gravar a gente ou simplesmente segura, ou coloca assim em cima da mesa, e aí ele tem entrada apontada pros dois lados pra fazer uma entrevista ou gravar alguma coisa extra. Isso aqui era só uma sacolinha que tinha um microfone que eu tirei antes, o que mais eu é necessário sempre levar, porque eu não vou ficar um ano sem fazer a barba. Esse aqui eu levo sempre na mochila, mas não uso o tempo inteiro, que é uma máscara de sono, pra quando tem viagem de overnight, alguma coisa assim que vai vir à noite, ajuda pra caramba pra não ter que ficar acordando o tempo inteiro com as luzes do avião, ou em algum lugar se você tiver que tiver muita luz, e também uma, aqui tem outra máscara até, né, uma daquelas, como é que chama, uma almofada inflável, aquelas que vai ao redor do pescoço, que eu consigo dobrar e deixar guardada ela aqui pequenininha, e caso esteja um pouco desconfortável, ou no ônibus ou no avião, eu consigo inflar ela soprando, e aí usar no pescoço pra dormir melhor. O que mais eu tenho aqui? Esse aqui é um microfone, esse microfone da Apple, que vem com iPhone, eu gosto de levar ele, porque o microfone dele é bom pra gravar vídeos, às vezes eu uso, ou gravo com o microfone dele, ou com esse aqui de lapela, funciona muito bem, não precisa mais que isso, e também pra quando vai fazer Skype é melhor, porque daí o som fica perto aqui da garganta da voz, um cabo de carregador de iPhone, o carregador do iPad que eu uso, com um adaptador que eu coloco, só as coisas básicas, já que tá aqui em cima, esse aqui é o cabo do JBL Flip, do som, duas canetas, não sei por que duas canetas, uma azul, uma preta, acabaram sobrando na mochila, mas realmente sempre vale a pena ter pelo menos uma caneta na sua mochila, porque uma e duas você precisa, ou pra preencher formulário de migração, ou pra fazer alguma outra coisa, então vale a pena, recomendo ter. Isso aqui é uma pequena caneta pra desenhar direto ou escrever direto no iPad, eu tenho ela aqui, eu comprei uma vez, ela é bastante útil, fiz até uns vídeos com ela pra Universidade de Alta Performance, ficou bacana. Permissão internacional pra dirigir, eu fiz essa porcaria e acho que nunca, nunca pediram pra olhar a internacional, até quando eu fui alugar um carro recentemente, eu entreguei essa aqui porque tava mais à mão e a mulher me pediu a original, a brasileira, aquela cartela, então por que eu fiz isso aqui? Porque tem um custo pra fazer essa porcaria e nunca usei. O adaptador errado que eu trouxe sem querer, uso o meu fone de ouvido, que eu gosto, é um som, pode ver que ele é mais gordinho aqui, ele bloqueia o som, não é que nem aquele da Bose, que é Active Noise Cancelling, que ele emite um som contrário pra cancelar o som, isso aqui ele só bloqueia, e é bom porque como eu corro na rua, ele não bloqueia totalmente o som, porque é perigoso se vem, algum carro, alguma coisa, estou distraído e eu não ouvir. Depois eu tenho aqui um pequeno pano de microfibra, e ele é de microfibra porque ele é melhor, ele isso, ele puxa melhor a umidade, a sujeira pra limpar a tela do computador, óculos e outras coisas, então ele é um especial, ele é de microfibra, vale a pena. Tem até uma toalha que tá aqui dentro de microfibra, que é uma toalha que você consegue dobrar, ela fica pequenininha, e pra caso o hotel, a casa que eu esteja não tenha toalha, eu consigo ter ela, e ela também tem a vantagem que se ela molha, e eu coloco dentro da mochila, ela suga a água, ela não fica, as coisas que entrarem em contato com ela, com a toalha molhada, não vão ficar molhadas, porque ela suga e fica compacta, então eu tenho esse tipo de toalha. Mais um saco, que eu sei lá porque tá aqui, que eu devo levar, acho que tava câmera, aqui nele, o microfone já falei, e este é um Dramin, porque eu recomendo que você tenha sempre um Dramin se você está viajando, se você gosta de viajar bastante, porque Dramin dá um sono desgraçado, e olha pra caramba, uma vez eu tomei dois, porque era um voo, além da conta, ou dois voos seguidos pesados, e eu fiquei grogue, acordei no meio da madrugada e eu mal consegui levantar pra ir no banheiro, quase tropecei e caí, mas quando eu tenho um voo noturno, ou alguma coisa, ou até pra ajudar na diferença de fuso horário, eu tomo um, que já dá um bom impacto, ele é um remédio que você pode comprar direto no balcão, não precisa de prescrição, não é forte nem nada, e ele ajuda pra dormir, pra se ajeitar no fuso, ou pra pelo menos conseguir dormir melhor e mais profundo no avião, porque se você tiver que fazer um voo que vira a noite dentro do avião, é barulho, é gente passando, é luz, é bebê gritando, é uma confusão só, fica ruim dormir, então eu ponho a máscara, eu ponho o fone de ouvido que já bloqueia, ponho a máscara, tomo um Dramin e apago, assim eu chego lá no meu destino, nove, dez horas depois, muito mais inteiro, e outras vezes que ajuda também, é que caso você chegou, às vezes com um fuso, que é uma, às vezes é horrível, quando você se perde no fuso horário, é bom que ajuda que você chegue no local, e se você não tá ainda com muito sono pra dormir, toma um, que aí você consegue dormir num horário mais normal, e acorda no outro dia já pronto e mais disposto, num horário normal do dia a dia, e não o que às vezes acontece, que até tá falando com o Sebra que aconteceu com ele, que ele chegou às três da tarde, acho, na Tailândia, não conseguiu ficar acordado, dormiu, e só foi acordar, e aí se perdeu no fuso, e acabou ficando, acho que, olha, ficou acho que uns três dias tentando consertar o fuso pra melhorar e entrar no horário certo, então ajuda tão Dramin, agora que eu vi que o sol já tá batendo aqui, talvez distorça um pouco a luz no vídeo. Então é isso, uma mala, uma mochila, todas essas porcarias aí, essas tranqueiras que eu levo, que é tudo que eu levo pra não precisar despachar as minhas malas quando eu estou viajando, e aí, já finalizando aqui o vídeo, a pergunta que fica é, como continuar viajando por um ano, porque arrumar a mala em si não é tão difícil, o mais difícil é financiar a sua viagem por um ano, e é isso, se você conhece aqui o meu trabalho e o meu canal, é o trabalho que eu me dedico, como empreendedor digital, que eu tenho o projeto Férias Sem Fim, que é onde eu ensino e mostro como criar um negócio online 100% do zero, partindo do zero, mostrar como eu fiz, um desafio que eu participei, que eu fiz pra mim mesmo recentemente, mostrar como isso aconteceu, você pode visitar fériassemfim.com, ou vai ter um link aqui embaixo, ou no vídeo, ou logo abaixo, pra visitar e ver como tudo isso aconteceu, como você pode realmente criar um negócio online de verdade, que financie a sua liberdade e o seu estilo de vida, e aí ter uma mala assim pra viajar. O que eu acho muito bacana, porque é simples, não tem muitas posses, eu sou um cara que não gosta de ter muitas posses, prefiro ter uma vida simples, poucas coisas, saber que se eu precisar, ou quiser me mudar, ou viajar, eu só preciso arrumar uma mala, uma mochila, e eu tenho tudo o que eu preciso pra sobreviver, e obviamente o negócio online pra financiar as coisas que precisar, passagens aéreas, essas outras coisas. Então, é isso, se você gostou do vídeo, clique no joinha, que deve estar, dependendo se você está no desktop ou no tablet, vai estar aqui embaixo do vídeo, você clica no joinha, depois clica também no botão, ou na mãozinha, ou no botão, pra se inscrever e assinar o canal e receber uma notificação de todos os próximos vídeos que eu postar por aqui. Vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.